Agora que a gente colocou o tapete em cima, foi inclusive um dos inscritos aí que deu a dica. Colocamos o tapete em cima a gente não perde mais nenhum XP. É porque é diferente, né? É diferente do da versão para computador. Pronto. Não estou nem aí para o XP que perdeu não. Ali, ó, aqui é o ponto máximo onde eu posso construir. É, eu já transformei já. Aí a luzinha vem de lá, ó. Tem que chegar mais perto para ela poder disparar. E disparou. Quase, hein? Deixa eu dar uma olhada. Esses rasantes aí, eles castigam um pouco a Elytra, mas como... Aqui, ó, como eu tenho reparo, reparação, né? Sempre que você pega a XP, ela vai estar reparando os itens. Pode colocar na armadura, pode colocar onde você quiser. É, deixa eu pegar umas pedras lisas ali, que talvez eu precise, para poder ativar. Tomara que não, né? Mas se precisar... É, tem que tomar cuidado que aqui de vez em quando fica spawnando uns mobs, porque com o teto, né, ele ficou escuro aqui embaixo. Pronto, já é mais do que suficiente. Vamos lá. É, vamos descer por aqui? Ali o estádio. É, opa, não vejo a hora de começar os... Os confrontos aqui entre os Steve's versus Creeper. Ali a torcida. E deixa eu ver agora se vai funcionar. Será? Não funcionou. Então o que eu vou fazer? Vamos tirar. E vamos colocar a pedra ligada a eles. Eu tiro você daqui. Energizo essas pedras. E coloco isso aqui. Também não funcionou. Ah, é, carrinho, né? Mas aí eu teria que colocar os trilhos aqui em cima. Será que dá certo? Bom, isso daqui a gente já viu que não dá. Vamos fazer a torcida gritar aí. Aê! Torcida vibrando aí. Eu vou colocar trilho em cima e vou colocar carrinho também. Se não der assim não tem jeito. Ah, só se eu fazer alavanca, né? Tá, vamos achar um... Será que eu tenho mais baú por aqui? Eu vou trazer um baú shulker. Esse daqui já tá lotado? Não. Posso deixar aqui então. Eu preciso trazer trilho, pedra de redstone, carrinho. Acho que é só, né? Tá, vamos em time lapse pra ir mais rápido. Daqui de cima tem uma visão cabulosa do estádio. Demora até pra renderizar de tão grande que é. Vamos lá. Claro que se eu cair nessa velocidade a morte não acerta, né? Tá, primeiro o projeto vai ser trilho, né? Deixa eu fazer os trilhos então. É porque eu não tinha pronto. É com a Elytra dificilmente você vai fazer trilho. Mas eu ainda vou fazer. Ah, é. Eu tenho que fazer algumas... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, aqui trilho, deixa eu ver o que vai precisar. Eu preciso de graveto. Agora eu posso fazer alguns, né? 32 tá bom. Já dá pra fazer o teste. É, eu trouxe ferro porque a gente pode fazer... Eu queria fazer outro tipo de trilho também. Vamos ver se ele pega em cima. Não, em cima ele não pega. Deixa eu fazer um negócio aqui. Só pra saber. É, ele não pega trilho em cima. Então, vamos pra outra opção. Que é... É empurrar com pistão, né? Cadê, cadê, cadê? Toque de seda, claro, né? Não vou perder os negócios. Demora pra caramba pra conseguir. Ah, não. É com o machado, né? Que tira. Não, tirei com essa daqui mesmo. Tá bom. Ah, vamos lá. Emissões de Skulk. Vamos ver se ele faz o barulho. Não, velho. Não é assim. Ela tem que colocar apontando pra baixo. Pronto. Fez o barulho, né? Beleza, vamos esperar ele parar o barulho. Agora, cadê a alavanca? Deixa eu tirar logo isso daqui. Vou pegar a alavanca. Aliás, deixa eu trazer esse... Esse negócio mais pra cá, porque vai me atender aqui, né? Não adianta ficar correndo pros cantos. Toda vez que eu precisar... Cadê a alavanca? Tá aqui. Não empurra. Ele é um item inempurrável. E se eu colocar uma pedra aqui e depois ele? Acho que mesmo assim não vai empurrar. Parece que você tá tirando obsidian. Tá, vamos ver se de lado ele vai. Se ele não for, eu vou tentar com a pedra no lado. Não vai. A última tentativa vai ser botar uma pedra aqui. É, cair trilho em cima não adianta. Não fica. Cadê as pedras? Ah, eu posso tentar o disparador, né? Eu também não sei se vai funcionar. Ótimo. É, se for com slime ele gruda, né? Mas é só pra ver se ele empurra pro lado. Não, não importa a força que eu coloque aqui, ele não vai empurrar. Agora a gente vai tentar outra coisa. A gente vai tentar... Eu acho... É o que chama de espectador, né? Mas é observador. Um observador virado pra ele. E aí eu vou ativar esse observador, mas eu acho que não vai dar nada não. Como eu imaginei, e ele tá pra cima, né? Não, tá virado pra baixo. Deixa eu ver se eu consigo fazer algum virado pra lá. Tiro isso daqui. Deixa a alavanca que eu vou precisar. É, mas eu ia ter que colocar alguma coisa ali, né? Beleza, já foi o suficiente. Do jeito que eu queria. Cada um eu coloquei um lado específico. Não, velho. É a alavanca. Cada um eu coloquei um lado específico virado pra ele. E não tem como ativar de alguma forma que ele vai ativar o scoker, né? Bom, com esse daqui não deu. Não deu. Ah, liberador. É, mas eu acho que ele tinha que estar virado pra cima, né? Será? É, eu coloquei de todos os jeitos. Vamos tentar aqui com as alavancas. Só que não tem nada pra liberar aqui nele. É, ele fez um barulhinho, né? Aqui ele ia liberar pra frente. Eu tenho flash? Eu tenho. Quer ver, ó. Só pra fazer um teste aqui pra vocês verem como é que ele funciona normal. Cadê, velho? É, mas eu tinha mais. Ah, tá aqui. Ele não dispara, né? Esse daqui é o liberador. Eu acho que com o ejetor eu vou conseguir. É, vamos fazer um teste, né? Se não der, não deu. É, já estão lá. Agora eu vou tirar esses outros aqui que eu sei que não vão fazer efeito nenhum. É, mas o carrinho de mina não adianta. Olha lá. Ele disparou a flecha e nada. De cima pra baixo? É, pode ser. Mas eu acho que não vai... Acho que não vai dar em nada no carro, mas eu sei, eu tenho que virar ele de cima pra baixo, mas eu tenho que subir aqui primeiro, né? Bom, as flechas a gente já viu que não adiantam. E aí É, mas eu acho que não vai dar em nada. É, mas eu acho que não vai dar em nada. É, mas eu acho que não vai dar em nada. É, mas eu acho que não vai dar em nada. É, mas eu acho que não vai dar em nada. É, mas eu acho que não vai dar em nada.